Carlinhos Maia acorda cedo. Trabalho em Miami. A sua assessora de hoje, Helen. Volta para o Brasil amanhã à noite. Olha a hora que eu acordei. 5h40. Estou indo lá em Miami fazer trabalho, mas volto hoje ainda. Dormindo. Olha pra isso, eu estou dormindo aqui. O que vai ser minha assessora hoje? Meu Deus, deixei o Lucas dormindo. Ave Maria. Vamos embora trabalhar. Energia boa, positiva. Um beijo nos meus friquitinhos. É amanhã que a gente vai se morrer pro Brasil? Amanhã, né? Amanhã à noite. Amanhã à noite a gente se manda. Estou morrendo de saudade da minha mãe. Vocês acreditam? Estou morrendo de saudade da minha mãe. Chegando no coração, está doendo. Sério. 41, né? Sim. E tem aquele mío também que é ajustado. É, que é ajustado. E aí? Sim. É. Obrigado.